Boa noite pessoal, hoje mais uma live do nosso live no Chico, com um convidado especial, Maxwell Severo de Palmelo, Goiás, Centro Espírita Luz da Verdade. Boa noite Antônio, vamos aguardar o nosso convidado, Maxwell, Luandir, meu amigão, um abraço, pessoal, Palmelo é cidade espírita brasileira, considerada cidade espírita brasileira, vamos saber hoje com o Maxwell o porquê, que Palmelo em Goiás tem esse título de cidade espírita, por que será, né? Se o Maxwell entrou. Boa noite Maxwell, Boa noite, Rairo, tudo bem com você? Tudo bem, meu querido, como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Como é que tá o áudio aí? Tá chegando bem ou posso colocar um fone de ouvido? Tá bem, pra mim tá chegando bem. O meu tá chegando bem aí pra você também? Tá sim, tá sim. Bom, pessoal, não vamos ver ele há muito tempo, porque hoje o nosso convidado é Maxwell Severo, né? Ele é de Goiás, do Centro Espírita Luz da Verdade, em Palmelo, né? E o Maxwell, obrigado, Maxwell, por ter aceito esse nosso convite, participado da nossa live no Chico. E muito obrigado, viu? Que é isso, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com você, um amigo muito querido. Eu acompanho aí as atividades do Chico Xavier, né? Do Cisco de Amor. É uma alegria estar aqui. Nas palestras do Tato, né? Isso, é. Tato é nosso parceiro aqui. Ô, Maxwell, antes da gente entrar no nosso tema, né? Palmelo, Cidade dos Espíritos, a gente queria saber como é que você chegou na doutrina, se você vem de uma família espírita, né? Como é que foi a sua história pra você estar hoje como espírita, né? Muito bom. Bom, me chamo, então, Maxwell Severo da Costa. E eu nasci em berço espírita. A minha família era católica. Meus avós eram católicos. E morava uma cidade aqui chamada São Miguel do Passa 4, em Goiás. E aí, Ivaer, a minha avó estava grávida e estava com dificuldades, correndo risco de perder o bebê. E aí ficou sabendo que em Palmelo havia tratamento espiritual, tratamento de cura espiritual. Veio a Palmelo, participou do tratamento e foi curada. E aí ela ficou muito grata à cidade, mas não pôde morar aqui, voltou para Passa 4. Numa gravidez seguinte, ela precisou vir para Palmelo pra participar, passar pelo tratamento, né? Para não perder o bebê. E aí nasceu o seu último filho, que é o Barçanuf, que é o meu pai. E aí, o que acontece? Eles ficaram assim, tão felizes, Ivaer, de ser curado duas vezes. E aí venderam tudo que tinha em Passa 4, compraram uma chácara aqui, uma casa aqui, e começaram a viver em Palmelo e se dedicar às atividades do Centro Espírita Luz da Verdade. E aí assim, minha família se tornou toda espírita, minha avó teve cinco filhos, os últimos dois filhos, os três primeiros filhos, têm nomes relacionados à Igreja Católica. José, Maria, Maria de Nazaré, os três primeiros. Os dois últimos filhos da minha avó já têm nomes em homenagem à Doutrina Espírita, que é Maria Madalena, a mentora do Centro Espírita Luz da Verdade, e Barçanuf, em homenagem à Eurípedes Barçanuf. Que legal, Marcelo. Então, na era pré-destinado, a ser espírita, né, cara? Já nasceu aí em Palmelo. Marcelo, o nosso tema, então, é Palmelo, Cidade dos Espíritos. Eu até deixei meio assim lá na hora que eu divulguei. Por que será, né? E aí a gente queria que você contasse, então, essa história de Palmelo, né, essa cidade tão importante, né, para nós, espíritos, para o cenário nosso aí. Quem foi Jerônimo Cândido Gomide, né? A influência que teve Eurípedes Barçanufo na construção, né, de todo esse centro da Luz da Verdade, dessa comunidade que vocês vivem aí, né? É isso aí que a gente gostaria de saber, Maxwell. Ah, tá bom. Ivair, antes de falar um pouquinho sobre Palmelo, sobre essa história, a relação da cidade com o Eurípedes Barçanufo, né? Tem um livro, aqui, ó. Palmelo, a Cidade dos Espíritos. Olha que legal. É escrito pelo Barçanufo de Palmelo, que tem uma imagem da nossa casa espírita. Tá vendo que legal? O centro vem, então, primeiro, foi construído o centro e a cidade, então, foi... Nossa, que legal. Isso mesmo, isso mesmo. A gente vê isso no catolicismo, né? A igreja faz a igreja e a cidade vai... E Palmelo, então, é diferente. Foi o primeiro centro espírita e os espíritas, então, foram... Se mudando aí pra Palmelo. É isso mesmo, é isso mesmo. Via de regra, as cidades brasileiras nascem em torno de uma igreja católica. Palmelo nasceu em torno de um centro espírita. O centro espírita foi fundado em 1929 e a cidade foi emancipada politicamente em 1953. Então, apenas 24 anos depois do centro espírita é que veio fundar a cidade politicamente, né? Mas o povoado já foi se formando ao redor do centro espírita. Agora, é interessante, vai... Porque, assim, aqui ao lado de Palmelo, nós temos uma cidade muito católica que tem mais de 300 anos. Então, uma cidade antiga, bem antiga. Uma cidade que era rota... Era rota pro pessoal que vinha de Minas e de São Paulo para a capital do estado, Goiás Velho. Hoje, chamado de Goiás Velho. Então, era rota. Era rota do sal, que era uma iguaria muito cara. Na época, a rota era aqui. E aí, como era rota, muitas pessoas, principalmente de São Paulo, quando passavam por aqui, se encantavam pelo lugar porque é uma terra muito boa para se plantar. Então, muitos paulistas começaram a fixar a residência por aqui. Então, nós tínhamos a cidade que é Santa Cruz, aqui do lado, e uma imensa fazenda. E, nessa imensa fazenda, foram chegando esse pessoal de São Paulo e foram construindo pequenos barracos. Mas, até então, não tem cidade. É uma fazenda. Só que muitos desses paulistas tinham conhecimento da doutrina espírita. Nós estamos falando de 1922, 1923, Ivair. E aí, como eles conheciam a doutrina, começaram a ler o Evangelho nas casas uns dos outros. E isso começou a ser rotina. Rotina. Só que chegou um momento, Ivair, em que eles tinham a ambição de crescer com esse movimento espírita, mas, para isso acontecer, teve a ajuda de um personagem muito importante, essencial para a gente contar a história de Palmelo. Esse personagem é o seu Jerônimo Cândido Gomidi. Seu Jerônimo Cândido Gomidi, carinhosamente chamado de Jerônimo Candinho, foi aluno de Eurípedes Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais. Só, né? Só aluno de Eurípedes Barçanufo, né? Só. Só isso aí. Ivair, seu Jerônimo era um dos alunos que mais se destacava no colégio. Ele chegou no colégio Allan Kardec, colégio espírita, já com uma idade avançada. Ele era mais velho que as outras crianças. Esse colégio foi fundado por Eurípedes Barçanufo. Isso. Foi a primeira escola espírita do Brasil, fundado por Eurípedes Barçanufo, que é o Colégio Allan Kardec. Se chamava Liceu Sacramentano, e aí depois, sob a orientação espiritual, passou a se chamar Colégio Allan Kardec, e que tinha, Ivair, uma das melhores... era um dos melhores colégios do Brasil à época. Porque ele já aplicava ali toda a metodologia de pestalose. Então, imagine, Ivair, 1910, por aí, as escolas eram na base da palmatória. Não era no seu tempo, né, Ivair? Mas era na base da palmatória. No nosso tempo, né? Era na base da palmatória. Já o Colégio Allan Kardec, a pedagogia que reinava ali era a pedagogia do amor. Porque Eurípedes Barçanufo já conhecia pestalose de sua última encarnação. Então, ele já tinha convivido com pestalose, né? E aí, ele traz para o Colégio Allan Kardec a pedagogia do amor, funda a escola espírita. Jerônimo Candim foi um dos seus alunos, um dos que mais se destacaram. Tinha uma relação muito íntima, Eurípedes e Jerônimo Candim. Jerônimo Candim aprendeu tudo com o professor Eurípedes. A importância da educação, a necessidade da mediunidade, tanto é que por onde o seu Jerônimo Candim passou, ele fundou uma escola e uma casa espírita. Porque ele sabia que era... Só pedir um minuto. Só um minuto. Tem uma pessoa aqui? A vontade. Silvia Dourado. Síndrome do pânico. Não vivo. Sobrevivo. Tenha piedade de mim. Olha, minha irmã, né? O que a gente pode estar falando? Assiste a nossa live, né? Procura ficar em comunhão. Procura pensar em Jesus, né? E esse sentimento, manda pra longe, sentimento de coisas ruins. A gente vai procurar estar levando coisas boas, palavras boas pra você. E depois a gente procura entrar em contato, né? Tem o Maxwell aí do Centro Espírita Luz da Verdade de Goiás. Palmeira e nós aqui do Centro Espírita Chico Xavier, tá? Logo alguém vai te entrar em contato e vai procurar saber, tá bom? É porque ela pôs aqui, Marcos, eu tô... Tá valendo e não tá... É... É, a gente vai procurar então ela tá entrando em contato, né? Como que é o nome dela, Ivaí? Sílvia! Já me sumiu aqui. Sílvia, um abraço pra você, Sílvia. Ó, o dela aqui sumiu aqui, mas é Sílvia, Marcos. Sílvia. Um abraço, Sílvia. Continue conosco. No final aí a gente vai falar um pouquinho do tratamento que acontece em Palmelo. Se você tiver interesse, participe conosco, viu, minha querida? E tem aí o Centro Espírita Chico Xavier de Bauru que também tá pronto pra lhe atender. Muito bom. Então, a gente... Alô, Sílvia Doura. Um abraço, Sílvia. Sílvia Doura. Oi, Ivaí. Então, continuando a história, né? O... O Sr. Geronimo Candim se destacava muito, né? Aprendeu sobre a mediunidade, educação, a importância da educação. E aí, é interessante, o Eurípides Barçanuf desencarnou muito jovem. Desencarnou em 1918. Ele sofreu daquela... Da gripe suína, como é que foi? Da gripe... Gripe espanhola. Gripe espanhola, é. Foi em primeiro de... Ele faleceu em primeiro de novembro, né? O Eurípides Barçanuf. Da gripe espanhola. Ele foi vítima da gripe espanhola, né? Vítima da gripe espanhola. Vítima da gripe espanhola. Porque, na época, nós não tínhamos o conhecimento que tem hoje. Então, a gripe espanhola foi uma pandemia assim como a que a gente enfrenta hoje. Mas hoje a gente já sabe da necessidade de isolamento, né? Temos mais facilidades quanto a isso. Na época, a gente tinha... A desinformação era ainda maior. Então, as pessoas continuaram levando a vida normal. Eu li um artigo a respeito disso um tempo atrás, Ivaí. E na época, existia muita desinformação. Então, isso contribuiu para a morte de muitas pessoas, viu? Inclusive, um deles é Eurípides Barçanuf. Contraiu a gripe espanhola e, mesmo assim, não deixou de trabalhar. Continuou atendendo e atendeu até o seu último suspiro. Quando? Antes do Eurípides Barçanuf desencarnar, Ivaí? Ele já sabia, viu? Espíritos da envergadura de Eurípides Barçanuf já têm conhecimento do seu desencarno. Ele já sabe quando será, inclusive até como será. Eurípides Barçanuf conversando com o seu Jerônimo e o seu Jerônimo contou isso para o Salú José Martins, que é um morador aqui da cidade de Palmeiras, no banco da Praça Central. E aí, ele contou assim para o Salú, que estava conversando com o seu Jerônimo na rua e o seu Jerônimo estava conversando com o Eurípides Sacramento e Eurípides disse assim, Jeroninho, eu já estou quase desencarnando e quando isso acontecer, você tem uma grande missão em Goiás. Então, você vai para Goiás. E aí, o seu Jerônimo disse, falou da seguinte maneira, professor Eurípides, o senhor está tacando susto na gente. Essa é a expressão que ele usou. Você está tacando susto na gente. Eles eram mineiros, né? Eles eram mineiros. Ele tinha 38 anos, né? Eurípides Barçanuf tinha 38 anos, muito jovens. Morreu jovem. E aí, o Eurípides desencarnou e o seu Jerônimo, tudo o que ele fazia, culminava na ida para Goiás. Interessante, né? Ele acabou indo para Goiás, chegou em Goiandira, lá em Goiandira, fundou uma casa espírita, fundou uma escola. Depois que ele saiu de Goiandira, ele foi para Caldas Novas, na Fazenda do Pico, município de Caldas Novas, a cidade de Águas Termais, né? Que muitos paulistas, eu sei que muitos paulistas aí vêm para Caldas Novas para aproveitar essas Águas Termais. E aí, ele foi para a Fazenda do Pico e continuou o seu trabalho. O seu Jerônimo Candinho era chamado de curandeiro, de benzedeiro, porque ele utilizava a mediunidade para auxiliar as pessoas. Inclusive, vai, o seu Jerônimo Candinho foi processado por mais de 10 vezes por exercício ilegal da profissão. É, é a perseguição, a tal da perseguição, né? É, mas ele foi absolvido em todos os processos, porque ele nunca cobrou nada de ninguém. Ele era receitista, ele pegava no curso do paciente e receitava o remédio. Mas, Márcio Sérgio, antigamente, eu lembro mesmo em São Paulo, que eu morei em São Paulo, você ia, você não, dificilmente minha mãe levava a gente no médico, até porque tinha um farmacêutico, tinha uma farmácia, ele era o nosso médico. E ele receitava, né, as receitas. Era comum antigamente isso, né? Era muito comum. Mas aí o seu Jerônimo receitava utilizando-se da mediunidade. É, ele já no caso não era, não era farmacêutico, não tinha... Não, não, não. Através da mediunidade, né? Isso. E aí, Ivaí, agora a gente está falando de Eurípedes, falando do Jerônimo, e onde é que entra Palmelo nessa história? É, onde que entra Palmelo? Porque eles estavam aí em Minas, né? No caso, eles eram de... Sacramento, Minas Gerais. Minas Gerais, é. E Palmelo... Aí Eurípedes, antes de desencarnar, então, pede para o seu Candinho vir para Goiás, é isso? Vira para Goiás. Você não falou que era para ir para Palmelo, mas falou para ir para Goiás, até porque Palmelo não existia, né? Não existia Palmelo ainda. Era uma fazenda, né, Marçal? Era. É. Uma fazenda, e tinha o nome de Fazenda Palmela. Palmela, é. Fazenda Palmela. Porque tinha um capitão aqui, o Capitão Caetano, que era português, que chegou aqui, ganhou essas terras, então, e o Capitão Caetano é da Vila de Palmela, em Portugal. E aí, ficou conhecida como Fazenda Palmela. E aí, vai, então, vamos lá, vamos ligar aí Jerônimo Candinho com Palmelo. É. Então, nós já sabemos a história do seu Jerônimo, aluno de Eurípedes, depois mudou-se para Goiás e continuou os atendimentos. E agora, vamos para a história de Palmela. Um povoado que foi surgindo com a chegada dos paulistas, principalmente, conhecedores do Evangelho e conhecedores da homeopatia. E aí, olha que interessante, vai. Chegou em Palmela um senhor chamado Francisco de Paula. Trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos. O senhor Francisco de Paula começou a observar alguns fenômenos, alguns fenômenos estranhos aqui. Fenômenos de espíritos que se manifestavam utilizando a mediunidade das pessoas, utilizando principalmente o efeito físico dos médiuns. Paranormais. Isso. Atividades paranormais. Na sede da Fazenda Palmela, ouvia-se durante a noite correntes sendo arrastadas, gritos de escravos, mas não tinha mais escravo na época. Mas tinha os espíritos dos escravos, né, que ainda estavam por ali, muitas vezes buscando ajuda. E aí, na época, ainda não havia uma casa espírita, havia o estudo do Evangelho, e eles não sabiam como proceder. O seu Francisco de Paula, o seu Francisco de Paula, observando isso, lembrou-se de quando ele esteve em sacramento, antes do professor Eurípides desencarnar. Ele esteve em sacramento para o tratamento de um familiar. E lá em sacramento, ele viu Eurípides Barçanufo realizando os tratamentos espirituais com o que nós chamamos hoje, e eles também chamavam a época, de corrente magnética, que é o magnetismo aplicado à desobsessão e ao tratamento. Os médicos de mãos dadas, ligadas, e os espíritos eram atendidos ali de forma coletiva. E aí, o Francisco de Paula, vendo a manifestação dos espíritos aqui na Fazenda Palmela, disse, senhora, nós precisamos fazer assim como Eurípides Barçanufo fazia lá em sacramento. Mas ele não sabia como proceder, porque ele não era espírita na época que ele foi lá. Ele não foi lá como trabalhador, ele foi lá para ver, para levar o familiar que estava doente. Buscar um tratamento. Buscar um tratamento. E aí, olha que interessante, olha que interessante. Teve uma... A cidade vizinha aqui, que é Santa Cruz de Goiás, tem uma festa tradicional, que é as Cavalhadas, os mouros contra os cristãos. Uma festa muito badalada na época. E aí, o Francisco de Paula estava nessa festa, e estava também na época, uma senhora, eu não me lembro o nome dela, eu peço perdão, eu não me lembro o nome dela, nós precisamos consultar isso nos registros da Casa Espírita. Essa senhora, se eu não me engano, Maísa, Maíra, algo assim, essa senhora havia sido médium de Eurípedes Barçanufo lá em Sacramento. E aí, o Francisco de Paula viu ela e reconheceu, falou, senhora, trabalhou com Eurípedes Barçanufo, na verdade? Ela disse, sim, trabalhei, fui médium lá. E aí, ele disse assim, não, então, eu preciso da sua ajuda. É porque nós temos umas manifestações de espíritos ali na sede da Fazenda Palmela, nós precisamos fazer uma corrente magnética, assim como vocês faziam lá em Sacramento. E aí, eles foram lá, ela que conhecia o método de desobsessão, explicou, ensinou para as pessoas, para os médiums, e fizeram a primeira corrente magnética, o primeiro atendimento aos espíritos ali. Agora, será que essa mulher chegou aqui por acaso? É, e o engraçado é que a primeira reação nessas situações, assim, nessa época, era o povo abandonar o local. Gente, é mal assombrado. né? Lá tem, ouve esse voto, vamos abandonar isso aqui. E talvez viraria até uma série de fantasmas aí também, mas você vê que as coisas foram tão planejadas pela espiritualidade que acabou atraindo, né? Médios mesmo, para que se formasse aí na cidade, né? Essa coisa do espiritismo, né, Maxwell? Exatamente, vai, exatamente. E aí, começaram, então, a prática do atendimento aos espíritos aqui na cidade, na cidade de Palmela, não, na Fazenda Palmela, né? E olha que interessante, aí vai entrar agora o senhor Jerônimo Candinho na história, porque um dos paulistas que eram um dos cabeças do movimento espírita aqui na época, né, um daqueles que se destacava, que buscava, é o senhor Josino Cândido Branquinho. tinha um amigo dele aqui em Palmela, que estava com problema de visão. E aí, o senhor Josino falou assim, olha, nós podemos ir lá em Caldas Novas e consultar o curandeiro que tem lá, que é o senhor Jerônimo Candinho, já ouvi falar muito aqui. Isso deve ter sido assim, 1926, 1927. Então, já havia as atividades espíritas aqui, mas nas casas das pessoas. E aí, o senhor Josino levou esse amigo até o senhor Jerônimo Candinho, na época de carro de boi, a cavalo. Chegando lá, o senhor Josino começou a conversar com o senhor Jerônimo e falar que conhecia a doutrina espírita, que realizava atividades mediúnicas lá, e o senhor viraram amigos. O senhor Josino e o senhor Jerônimo Candinho viraram amigos. E aí, o amigo do senhor Josino foi atendido e foi curado. Foi curado do processo de cegueira que ele estava enfrentando. Voltaram para a fazenda Palmela, felizes de terem feito essa amizade. E aí, um dia, estava tendo o seguinte, muitas manifestações dos espíritos e também uma certa perseguição da igreja católica na época. Porque nós estamos falando do século, nós estamos falando de 1920 e poucos. Então, infelizmente, tinha sim as perseguições. Hoje não tem mais, de maneira alguma. Mas antes tinha. E aí, Ivaier, o senhor Josino juntou com os amigos, foram lá no seu Jerônimo para pedir uma orientação com relação a isso. Porque eles queriam fundar uma casa espírita. E aí, o senhor Jerônimo Candinho falou assim, olha, hoje, inclusive, é dia de orientação espiritual por meio da psicografia. Então, convido vocês a ficarem conosco até o horário do trabalho. Se tiver alguma orientação, vocês vão receber. E aí, a médium que psicografava à época era a Francisca Borges Gomidi, a carinhosamente chamada de Dona Chiquinha, esposa do seu Jerônimo. Uma mediunidade impressionante. E aí, a Dona Chiquinha, no trabalho de orientação, psicografou uma orientação para a equipe da Fazenda Palmela, dando todas as coordenadas para a fundação do Centro Espírita Luz da Verdade. Deu o nome da Casa Espírita que deveria ser fundada, a localidade exata, falou dos acontecimentos com os Espíritos que estavam tendo ali, tudo. E no final, o Espírito que assina a mensagem é Santo Agostinho, pela mediunidade da Dona Chiquinha. E, nessa mensagem, inclusive, fala dos trabalhadores espirituais, inclusive a mentora da casa, que é, no caso, Maria Madalena. Eu queria te perguntar, e aí como que, que nem, eu sei que você mesmo falou pra gente, pelo lado do Tato, que a gente conversou, Maria Madalena é a mentora, né, do Centro Espírita Luz da Verdade. E aí, essa história também, a gente está tudo, ó, curioso aqui. Então, e aí, então, com a mensagem em mãos, essa equipe retornou ao seu povoado e falou, nós vamos então fundar o Centro Espírita Luz da Verdade. Fundou o Centro Espírita Luz da Verdade em 9 de fevereiro de 1929. Na época, não era uma construção, era uma casa de palha. Olha que interessante, vai. Essa casa de palha foi derrubada algumas vezes. um homem descendente de escravos que morava na mata, obsediado, durante a noite ia lá e derrubava a casa de palha que era o Centro Espírita destinado às atividades espíritas. E aí, o pessoal daqui que foi lá ia lá e arrumava. No outro dia, amanhecia caído. E aí, eles foram e falaram assim, vamos ficar aqui de tocaia para a gente pegar quem está fazendo isso e ficaram esperando. de repente, sai o negro da mata, descendente de escravo, para derrubar o Centro novamente. Nesse momento, o pessoal, o Sr. Josino e sua equipe, foram lá e capturaram ele, amarraram ele. Depois de amarrar ele, não sabia o que fazer, porque ele estava transtornado, estava obsediado. Depois de amarrar, falou, e agora? O que nós vamos fazer com esse homem? E aí, o Sr. Josino disse, bom, vamos colocar em prática o que a gente aprende com a doutrina espírita. Vamos aplicar a paz. E aí, começaram a aplicar a paz nesse Senhor. Foi tudo num processo, até ele ajudou no processo de criação também, de construção. Ivair, ele se tornou o primeiro zelador da casa espírita, porque ele foi curado da obsessão ali. Ele se tornou o zelador da casa espírita. Agora, vamos lá, Ivair. Sr. Jerônimo Cadim ainda está lá em Caldas Novas. Triste, porque está enfrentando diversos processos, na justiça de exercício legal. A esposa dele psicografou da criação do centro, Luz da Verdade. Na verdade, só que ele não ficou em Palmela. Ele estava... Essa psicografia aconteceu lá na fazenda do Pico em Caldas Novas. em Caldas Novas. Aí ele continuava em Caldas Novas. Isso. Em relação à amizade que ele tinha com o amigo, que foi então criado o Luz da Verdade. Isso. A gente não tinha chegado em Palmela ainda. Sr. Jerônimo não... Só chegou em Palmela em 36. Ah, tá. Ele chegou depois. Chegou depois. Ele chegou depois. Porque foi o seguinte, como é que ele foi para Palmela? Bom, ele estava lá em Caldas Novas e começava... E assim, muito triste de ter que responder todos aqueles processos. E aí um belo dia ele falou assim, quer saber? Eu não vou mais atender. Se o pessoal não quer que eu atenda, eu não vou atender. E foi embora. Foi para o meio do mato para não atender mais as pessoas. Aí olha que interessante. Chegou um senhor e bateu lá na casa do Sr. Jerônimo Candim no meio do mato. Então não tinha placa de centro. Era a casa. Ele não estava atendendo mais. Bateu lá. E o Sr. Jerônimo foi lá e abriu. Aí o senhor falou, é aqui que mora o Sr. Jerônimo Candim. Ele falou, sim, sou eu. Não, é porque me mandaram aqui que eu estou com um problema de obsessão. Ele contou a história e disse que precisava de ajuda. E aí o Sr. Jerônimo Candim falou, não, mas quem te mandou aqui? Aí ele falou, ah, foi um senhor baixinho de bigodinho que usa um chapéuzinho. De bigodinho. Era o Sr. Eurípides Barçanufo já desencarnado. Olha. Que se manifestou mostrando para o Jerônimo Candim que ele tinha que trabalhar. Porque ele não podia abrir mão do trabalho. E ele acabou indo para Palmelo em 1936. Chegou em Palmelo pela liderança que tinha. Se tornou presidente da Casa Espírita, do Centro Espírita Luz da Verdade. E aí, daí em diante, ele começou a trabalhar pela emancipação política da cidade também. A cidade foi crescendo. você me contou que ele era um pouco machista. Mas não é que era. Aquele povo daquela época era, né? A gente, até eu falo para a minha esposa, os nossos pais, eles têm um pouco dessa coisa. E hoje a nossa geração já perdeu um pouco disso. E aí, a questão de Maria Madalena, então, ser a mentora do Centro Espírita climático, firme nas suas posições, nas suas decisões. Então, era firme. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Essa questão, aí, assim, então, é um homem que nasceu em 1889. Então, não é comum, não era comum na época ter uma mulher como superior. Né? Hoje, graças a Deus, praticamente todas as mulheres já são superiores a nós em tudo, né, Ivaí? É sempre a última palavra é a nossa, né, Mad? É, sim senhora, isso aí. Sim senhora. Sim, exatamente. Graças a Deus, a mulher hoje ocupa a posição que lhe é de direito, que é a posição de destaque, né? Não há de se ter diferenças entre homens e mulheres nesse sentido. As mulheres merecem essa posição de destaque, porque elas realmente se destacam, né? Graças a Deus, nós temos os movimentos que lutam pelos direitos das mulheres. Há já visto que Jesus apareceu para Maria Magdalena, né? Pois é, pois é. Apareceu para João, né? Foi para Maria Magdalena. Olha só, aí, então, essa questão, seu Jerônimo Candim ficava, assim, relativamente intrigado por ter como superior Maria Magdalena uma mulher. Mas ele aceitava, logicamente, né? Maria Magdalena. Mariana Magdalena, né, gente? Mas, assim, ele ficava intrigado. No fundo, ele ficava intrigado. E aí, um belo dia, o seu Jerônimo Candim já tinha desencarnado e nós temos uma médium aqui que desencarnou no ano passado, é a Vânia Arantes Dama, uma médium respeitadíssima que foi esposa do Bortolo Dama que assumiu a presidência do Centro Espírita Luz da Verdade após o desencarne do seu Jerônimo Candim. Então, foi um líder espiritual pra nós aqui. A dona Vânia, em desdobramento, durante o sono, se encontrou com o seu Jerônimo Candim. E o seu Jerônimo Candim falou, Vânia, eu gostaria de te contar um episódio que aconteceu comigo. E a Vânia, pois não, seu Jerônimo, que alegria estar com você, né? E o seu Jerônimo disse, olha, quando eu estava encarnado, eu tinha dificuldade de aceitar ter uma mulher como mentora de todo o trabalho que acontecia em Palmeiras. Mas eu aceitava. Mas eu enfrentava dificuldades quanto a isso. E aqui, no mundo plano espiritual, eu tive a oportunidade de encontrá-la. E a Vânia perguntou, e como é que foi esse encontro, seu Jerônimo? O seu Jerônimo disse, olha, eu estava num campo muito bonito, cheio de flores, e de repente eu vi uma luz muito forte do céu se aproximando. Era tão forte que eu não consegui mais olhar. eu tive que fechar os olhos, tive que tampar os olhos, porque doía os olhos, tamanha luminosidade. Quando essa luz foi se aproximando, mesmo sem ver, eu senti que era o Espírito, era a própria Maria Madalena se apresentando a mim. Nesse momento, o seu Jerônimo chorou copiosamente, reconhecendo humildemente Maria Madalena como a mentora de todo o trabalho desenvolvido na cidade de Palmeiras, no Centro Espírita Luz da Verdade. Então, realmente, nós reverenciamos Maria Madalena, é claro que nós não adoramos imagens, não necessitamos mais disso, mas nós respeitamos profundamente esse espírito, nos inspiramos no processo de transformação moral e de trabalho em benefício da humanidade de Maria Madalena. Eu acho que se você pegar o cristianismo primitivo, Maria Madalena e Saulo de Tarso, foram os dois que tiveram a transformação e que são os top dos exemplos, não é, Marcos? Você quer ter um exemplo, claro, o mestre é o maior exemplo, o mestre Jesus, mas em termos de reforma íntima, de mudança, de transformação, Maria Madalena e Saulo de Tarso, são os dois espíritos assim mais isso mesmo. Oi, Vair, então, já temos então a ideia de como é que começou a cidade, como é que começou o centro espírita e a cidade foi se formando ao redor dessa casa espírita. No início, nós tínhamos praticamente apenas espíritas aqui na cidade, praticamente todos os médicos. Teve um episódio muito interessante, teve um episódio muito interessante, deixa eu só... Teve um episódio muito interessante, que foi o seguinte, seu Jerônimo Candinho foi presidente do centro espírita em 1938, e aí, dois anos depois, outro trabalhador assumiu a presidência, porque o seu Jerônimo Candinho, de certa forma, era um forasteiro, pasteiro, né? Ele era de outras terras e chegou aqui. Mas com o seu espírito de liderança, rapidamente assumiu a presidência da casa. Aí ele tinha uma cidade, né, Maxwell? Ele era, assim, contemporâneo de Eurípides do Bastano. E aí, quando ele deixou de ser presidente... Pessoal, eu acho que deu algum probleminha lá, é normal, né? Sinal da internet, o Maxwell está lá em Goiás, eu estou aqui em Bauru, mas vamos tentar convidar ele de novo, se a gente consegue estar trazendo ele de novo. Oi, Vair. Eu caí aqui. Estou ouvindo. Beleza, beleza. Eu não sei até onde você ouviu a história. Então, eu ouvi na hora que eu te falei que o seu Candinho era contemporâneo de Eurípides, e aí ele acaba pela liderança dele, ele assume a presidência da Casa Espírita. Do Centro Espírita à Luz da Verdade. Eu não ouvi mais. Ah, beleza. Aí, Ivair, é o seguinte, quando ele deixou de ser presidente, dois anos depois, houve nova eleição e outro foi presidente. Nessa época, chegou um senhor que morava em Séries, dono de muitas terras lá em Séries, e aí disse assim para o senhor Jerônimo, senhor Jerônimo, eu gostaria de te dar uma fazenda para você iniciar uma cidade, iniciar um trabalho espírita lá, no Centro Espírita lá em Séries. E ele ficou assim, balançado, interessado, porque ele lembra que Eurípides Bersanuf dizia, seu trabalho é em Boiás, mas não falou que era em Palmelo. E aí o Jerônimo Candinho aceitou a proposta de ir para Séries, pegou as suas coisas, vendeu algumas coisas, embalou outras e ia viajar. Aí, olha que interessante, Ivair. o presidente da Casa Espírita estava doente na época do Centro Espírita da Luz da Verdade, com dificuldades para se alimentar e tudo mais. E aí o irmão dele chegou no senhor Jerônimo e falou, senhor Jerônimo, eu sei que o senhor já está praticamente indo embora da cidade, mas eu precisava que o senhor ajudasse o meu irmão que não está passando bem. O senhor Jerônimo, então, chamou os médiums, moravam todos pertos, foi chamando os médiums, foram até a casa do atual presidente do Centro Espírita, da Luz da Verdade, fizeram um trabalho lá, quando eu falo trabalho, às vezes a pessoa que está ouvindo não entende, é uma prece, é uma prece e nesta prece há um atendimento aos espíritos, muitas vezes espíritos obsessores são atendidos e ajudados ali. Bom, fizeram então esse trabalho mediúnico e o presidente do Centro Espírita ficou curado na hora, conseguiu se levantar, foi lá e se alimentou. Aí o senhor Jerônimo Candinho disse assim, olha, eu queria aproveitar a presença dos médiums e aproveitar também a presença dos espíritos que estão nos acompanhando e a gente fazer um trabalho espírita, vamos fazer uma prece lá no sanatorinho. Sanatorinho, Jair, é um local que foi construído para receber pessoas com a mediunidade desequilibrada ou com problemas mentais. tinham nove pessoas nesse sanatório, era um sanatório pequeno. E aí, o senhor Jerônimo chegou com toda a equipe de médiums e realizaram uma prece, um atendimento a esses nove internos. Os nove internos foram curados naquele momento. Aqueles que estavam com problemas... Toda obsessão. Oi? Estavam todos obsediados, na verdade. Sim, sim. Todos obsediados e alguns com problemas mentais, inclusive, foram curados ali. E aí, o senhor Jerônimo Candim percebeu algo diferente naquele dia. Mas aí, retornou para casa e ele realizava um culto do evangelho no lar diário. Quando ele chegou em casa, a dona Chiquinha, e a sua esposa já estavam aguardando para o culto. E no momento do culto, Eurípedes Barçanufo se manifesta pela psicofonia da dona Chiquinha. E diz o seguinte, o senhor Jerônimo Candim, onde você está indo? O seu compromisso é com o Palmelo? É com o Centro Espírita Luz da Verdade? E aí, o senhor Jerônimo diz, mas professor Eurípedes, agora que você me avisa, eu já estava viajando, já estava vendendo as coisas. E aí, então, nessa oportunidade, ele teve Eurípedes Barçanufo lhe dizendo que o trabalho que ele tinha era em Palmelo. E aí, então, ele se reencontrava, né? Teve esse reencontro com Eurípedes Barçanufo. Eurípedes Barçanufo, durante toda a vida de Jerônimo Candinho, foi um braço direito no mundo dos Espíritos, viu? Estava presente nas atividades, sempre o intuito, era um mentor, era um mentor. Teve um episódio interessante, olha que episódio interessante, Ivair. O seu Jerônimo Candinho sabia da importância de se ter uma escola espírita, assim como existia escola espírita lá em Sacramento. Só que em Palmelo não tinha aluno, tinha poucos alunos, não tinha professores capacitados, né? Então, aí ele não fundava escola. Um dia, seu Jerônimo estava se preparando para dormir, estava no escritório, lendo, e aí ele ouviu alguém chamando, falando assim, vamos, seu Jerônimo, vamos, você está atrasado. Aí o seu Jerônimo levantou, foi lá fora, não viu ninguém, achou estranho aquilo, né? E aí, deixou passar, deitou-os para dormir. Quando ele dormiu, rapidamente ele saiu do corpo, e aí viu um jovem rapaz que estava chamando ele, e continuava dizendo, vamos, seu Jerônimo, o senhor está atrasado, venha logo. E aí o seu Jerônimo acompanhou esse jovem, começaram a andar numa forma de espiral sobre o centro espírita, e chegaram lá em cima, em um departamento. Esse departamento é um departamento da colônia Nova Esperança, que é uma cidade espiritual que fica situada aqui em Palmelo, acima de Palmelo um pouco. Inclusive, essa colônia espiritual, é dessa colônia espiritual que surgiu uma reunião entre espíritos para a fundação da cidade. Essa reunião é inclusive descrita nesse livro, Palmelo, a cidade dos espíritos, é uma intuição do Barça Núcio, de uma reunião em que participavam Maria Magdalena, participava Ismael, participava dois padres que viveram aqui na época, que eram os secretários, Padre José Maria e Padre João Sancler da Cruz. Nessa reunião... Vamos falar quem é Ismael, para o pessoal que não sabe, é governador do Brasil, né? Ismael... Isso. Coordenador do Brasil. Coordenador do Brasil. Então, Jerônimo Candim chegou na reunião espiritual com os espíritos. Nessa reunião estavam presentes Ismael, Eurípedes Barçanufo e alguns outros espíritos que estavam falando, Ivair, sobre a educação espírita. Aí um perguntou, o Eurípedes Barçanufo perguntou para Ismael, Ismael, é difícil a gente entrar com a educação espírita, uma vez que praticamente a educação é católica. Naquela época, a maioria das escolas eram escolas católicas, né? E aí o Ismael disse, exatamente por isso que se faz extremamente necessário a implantação de uma escola espírita na cidade de Palmeiras. E aí o seu Jerônimo disse assim, mas não há possibilidade porque não tem professor, nem aluno tem. E aí o Eurípedes Barçanufo virou para o seu Jerônimo e disse, seu Jerônimo, disso cuido eu, eu enviarei os alunos e os professores, você constrói a escola, porque isso nós espíritos não podemos fazer. E aí o seu Jerônimo viu sobre a mesa uma planta da escola, que já tinha até nome, Colégio Eurípedes Barçanufo. Ginásio, na verdade, Ginásio Eurípedes Barçanufo. Que existe até hoje. Tem até hoje. Tem até hoje. Mas olha só, aí que entra a parte mais interessante da história. O seu Jerônimo Candim, então, viu a planta sobre a mesa e só isso. Acordou no outro dia, determinado a construir o Ginásio Eurípedes Barçanufo. Mas, para isso, ele precisava da planta, que ele só viu. Ele não anotou, ele só viu a planta na reunião. E aí disse assim para o secretário que ele tinha, olha, escreve uma carta aí para um amigo meu, engenheiro prático, doutor Carizio, lá de Araguari, escreva a carta pedindo para que ele possa fazer uma planta para eu construir a escola. E aí, o secretário, no momento de escrever, recebeu da espiritualidade a seguinte mensagem. Não se preocupe com a planta, ela já está a caminho. E aí, o seu Jerônimo, cortou, não se preocupe com a planta, cortou, deu uma cortada. Ela já está a caminho. Ah, ela já está a caminho. Ela já está a caminho. Só que o seu Jerônimo disse assim, olha, eu pedi deixa eu ver aqui. O seu Jerônimo disse assim, olha, eu pedi você para escrever uma carta pedindo a planta, então faça isso. E aí, o secretário, então, fez, escreveu a carta pedindo a planta e mandou. Essa carta levava uma semana para chegar lá. Uma semana é para chegar lá. Com dois dias, com dois dias, chegou um cavaleiro aqui, um rapaz montado a cavalo, com um canudo muito grande, dentro desse canudo ele tinha uma planta. Aí ele chegou em Palmela e falou assim, onde mora o seu Jerônimo Candim? Aí o pessoal, olha lá, chegou no seu Jerônimo Candim e falou, olha, eu estou aqui amando do seu carígio. Ele disse que teve numa reunião espiritual com você e nessa reunião ele ficou incumbido de desenhar a planta de uma escola. Então ele mandou te entregar e entregou a planta. Essas histórias tem que quem é espírita conhecer, não é possível. Você vê cada coisa, cara? Porque, olha, foi na reunião espiritual, ele manda pede, na verdade, pede para o mensageiro e a planta já estava a caminho, como o Eurípides falou, a planta já estava a caminho. Exatamente. E foi decidido lá no plano espiritual. Do plano espiritual. E aí o seu Jerônimo construiu a escola, uma escola enorme e os professores foram chegando e vai ir. Você sabe quem eram os professores? Você sabe quem foram, né? Não. Foram os doentes que chegavam em Palmelo em busca de tratamento. Doentes mediunicamente, era mediunidade desequilibrada em sua maioria. Eram atendidos em Palmelo. Exatamente. E acabavam ficando por aqui. Olha aqui, o seu Roberto Rufino. Vai ir. O seu Roberto Rufino está falando o seu Carizio era vizinho dos meus pais em Araguari. Que legal, seu Roberto. Que legal. Eu não conheço, né? Eu não conheci, claro, o seu Carizio, mas nos registros aqui, o seu Jerônimo gostava muito do seu Carizio, que era um amigo e engenheiro prático. Então, tá isso. Roberto Rufino falando aí do seu Carizio. Legal, Roberto. O Carizio era vizinho dos meus pais. Nossa. Olha, essas histórias de Palmela eu preciso assim, você mostrou, tem um livro, né, Marçoela? Tem um livro, a gente precisa divulgar mais. As histórias são muito interessantes, pô. E só a atuação, porque Eurípides é conhecido, né, no meio espírita, por todo, né, Brasil, tal. Porém, essas histórias não, né, essas histórias muitas aí não sabem, né? Eu tive a honra e o prazer de conhecer depois que eu acabei conhecendo você através do Tato, né? A gente teve aquele contato, tal, e me interessou e eu falava assim, eu falava, ó, eu preciso conversar com o Marçoel, eu preciso conversar com o Marçoel, porque é muito interessante a história, essa questão de Palmela ser considerada cidade espírita, porque a gente vê o quê? É o perseguição em cima dos espíritas, é, né, aquela coisa de espírito estar do lado da rua as pessoas atravessarem, hoje não muito, mas a gente passou muito disso, né, Marçoel? E Palmela vem na contramão de tudo isso, é uma cidade que foi criada em volta de um centro espírita, né, tem uma mentora Maria Madalena, né, que é uma das discípulas de Jesus ali, talvez até apóstolo, né, vamos dizer que era considerada apóstola, porque Jesus, quando volta, aparece para Maria Madalena, né, então, quer dizer, que história magnífica, né, conhecer Palmela, conhecer o centro da luz da verdade, conhecer essa história, né, é muito legal, cara, e mais, vai, pode trazer mais coisas para a gente, está muito gostoso. Olha, então, tem o livro Palmela, Cidade dos Espíritos, né, e tem também um livro muito legal, que é Casos de Palmela, aí aqui, ó, traz alguns casos de médiums, é, é muito bacana esse livro, é um livro rapidinho de ver, você lê ele. É, o Brasil inteiro procura Palmela, o Brasil inteiro, vocês recebem visitas, pra, vocês tem uma equipe de cura aí, muito, né, dedicada, médiums, assim, né, pronto, especialista pra isso mesmo, né, pra atender essa questão mesmo da desobsessão, vocês trabalham mais com desobsessão, com cura espiritual, mais isso aí, né, e vocês recebem, provavelmente recebem visitas do Brasil inteiro, não tem como, né, Palmela vive praticamente, vocês têm dois mil e poucos habitantes, mas deve ter época de chegar, três mil e quinhentos, pelas pessoas que chegam em Palmela ou não? Cortou no finalzinho, o que que você perguntou no finalzinho aí? Que eu falo que Palmela tem, você falou pra mim, que tem quase três mil habitantes, né, mas deve ter épocas aí que você, a cidade passa de três mil habitantes, pelas pessoas que vão em busca de atendimento? Sim, sim, Ivaíra, que antes da pandemia, né, Ivaíra, devia passar por Palmela umas quatrocentas pessoas por final de semana, final de semana era bem movimentado, de pessoas buscando, né, o atendimento da psicografia, buscando os trabalhos de cura espiritual, de cirurgia espiritual, essa atividade de cirurgia espiritual, já tem muito tempo que acontece, desde a década de cinquenta, na época, Ivaíra, época em que os médiums estavam muito ligados aos fenômenos, aos processos de materialização, aqui em Palmela não foi diferente, mas aí houve uma orientação espiritual de que fosse utilizado os fluidos desses médiums em benefício das pessoas doentes, então que deixasse de fazer reunião de materialização para fazer reunião de cura espiritual, e aí começou então na década de cinquenta, as cirurgias espirituais, e tem até hoje, acontece da mesma maneira, sofreu algumas pequenas modificações, né, na estrutura, mas basicamente funciona do mesmo jeito, então aqui em Palmela a cirurgia acontece quatro vezes na semana, então Ivaíra, e aí, então foi dessa maneira que iniciou o trabalho de cura em Palmela, é interessante ressaltar, Ivaíra, que uma das coisas que me encanta, me encanta particularmente nessa atividade, é que não há o médium curador, não há aquele médium que executa todas as curas, todas as cirurgias, assim, eu não vejo problema nisso, né, nós temos muitas casas espíritas, em que existe um médium que faz as cirurgias, mas é interessante, eu gosto desse estilo aqui em Palmela, em que não há um, é um grupo, é um grupo, são vários médiums, Palmela hoje deve ter uns 25 médiums de efeitos físicos para cirurgias e tratamentos, então, o dia que um não pode ir, tem vários outros para o trabalho, mas normalmente, esses médiums não faltam as atividades, afinal de contas, a mediunidade não é um dom, é uma misericórdia que Deus dá a cada um de nós para o resgate das nossas dívidas e para o aprimoramento espiritual. Ô, Marcel, você sabe que aqui, você sabe que aqui a gente tem o doutor Willian, que ele é um médium também, é o presidente do nosso centro e ele que criou o grupo de cura, temos então a fluidoterapia às quintas e sextas-feiras, que já não é tão mediunizada, é mais a questão da fluido mesmo, do tratamento ali. E o doutor Willian que atende no grupo já mediunizado, já é outro grupo, que tem o grupo do Zé Augusto e o grupo do doutor Willian. e a gente não tem tantos médiums assim como você tem aí em Palmelo, mas você vê a procura enorme, você vê a necessidade é muito grande, não tem condições de atender, o doutor Willian atendia às sextas, não, às quartas, aí precisou abrir agora para as sextas e já estão se falando tentando abrir aos domingos também ou às terças, porque é muita gente necessitando, você vê como que é, eu imagino mesmo você falando aí porque a gente vê aqui no nosso centro, porque o Chico na verdade só tem 10 anos, apesar de ter uma longa história da família Previdelo de mais de 80 anos, né, da fundação do primeiro centro, Paz, Luz e Caridade em 1947, se não me engano, porém o Chico Xavier só tem 10 anos no nosso centro, né, então você vê que tudo está, é mais ou menos assim que nem vocês aí, né, tudo orientação pelos mentores, pelo escritório, a gente vai seguindo as orientações e vai, vai, vai criando, né, os setores e tal, e eu vejo aqui a necessidade, eu imagino o Palmelo como vocês devem, e é muito gratificante, né, vocês receberem pessoas buscando essa cura, buscando, reconhecendo o espiritismo como, né, um meio de se, de se melhorar, de se curar, assim, né, Marcial? Isso mesmo, Ivair. Um detalhe interessante que a gente não falou, porque não dá tempo de falar tudo, né, é que aqui em Palmelo existe o que nós chamamos de ponto geomagnético. esse ponto geomagnético é uma espécie de centro de força do planeta. Assim como nós temos os nossos centros de força, os chakras, a Terra também tem os seus. E aqui em Palmelo há um desses centros de força que é um ponto de convergência e de divergência das forças magnéticas da Terra. Bom, o que isso significa? isso significa uma movimentação energética muito, muito interessante. Médiuns sensitivos, quando estão em Palmelo, conseguem perceber essa energia diferenciada. E isso é propício para os atendimentos, para os tratamentos e as cirurgias. é muito interessante ver a facilidade com que se realiza os trabalhos espirituais, a facilidade com que o médium incorpora, a facilidade com que esses espíritos utilizam os fluidos do médium, os fluidos da natureza na cirurgia espiritual, nos tratamentos espirituais. Então, esse é um ponto muito interessante, esse ponto geomagnético da Terra. Há, inclusive, locais aqui em que, quando chegamos com a bússola, a bússola fica desorientada. Ela fica desorientada. Então, é um ponto de energia muito forte. E vocês, com certeza, recebem espíritos de outro planeta, equipes espirituais de outros órgãos, que têm auxiliar também no tratamento, com certeza, vocês recebem. certamente, certamente. Uma coisa interessante aqui é essa cidade espiritual que tem aqui, próximo a Palmela, que é a Colônia Nova Esperança. Essa cidade espiritual está descrita no livro Moradas Espirituais da Vânia Arantes D'Am. Ela, em desdobramento, enquanto dormia, ela visitou 20 colônias espirituais e depois ela colocou no papel tudo o que ela viu e aprendeu nessas colônias. E aí virou um livro. Então, a Colônia Nova Esperança está descrita lá. É a colônia da estatística planetária. Olha que interessante. Todos os espíritos que estão no órbito terrestre têm uma ficha na Colônia Nova Esperança. Daí, Ivair, daí a facilidade, a relativa facilidade no trabalho de psicografia que acontece aqui. Nós sabemos que na psicografia, na comunicação dos espíritos, como disse o Chico, o telefone toca de lá para cá. O espírito se manifesta, quando há oportunidade, quando há o merecimento da família e tudo mais. Em Palmelo, nós contatamos a equipe espiritual para saber a notícia de algum espírito desencarnado. Então, mas por que que isso acontece de forma mais natural? Porque nós estamos na colônia da estatística planetária, em que se encontra o registro de todos os espíritos. Então, chega alguém que quer a notícia de seu avô que desencarnou há 20 anos. E aí, os médiuns de psicografia se colocam à disposição do trabalho e a equipe espiritual busca nos arquivos esse espírito para saber onde é que ele está. Se esse espírito tem condições de vir e deixar a mensagem, assim é feito. Se não tem condições de fazê-lo, a própria equipe espiritual responsável pela psicografia traz informações a respeito desse espírito para poder consolar a família, para poder informar a família desse ente querido. Então, isso é muito interessante também. Praticamente, praticamente, todos que buscam a psicografia recebem uma notícia. Palmelo, na verdade, ninguém volta sem resposta. Você sempre vai procurar, você vai ter uma resposta. Se você não conseguir uma psicografia, mas vai saber onde está, o que aconteceu, se já reencarnou, se não reencarnou. Exatamente. Quem vai ter o espírito exilado, por exemplo, ele não está mais na terra, ele foi exilado. Sim, sim. Em pouquíssimos casos retornam sem resposta. eu lembro de um caso, por exemplo, em que uma pessoa veio pegar a psicografia a pedido de um amigo. Então, essa pessoa não conhecia o espírito. Não conhecia. E no momento da psicografia, o próprio espírito não deixou uma mensagem. Porque disse, infelizmente, eu não sei quem é essa pessoa. e não deixou a mensagem. E aí, o médium se levantou e falou, olha, busque lá no salão essa pessoa que pede notícias desse espírito e verifique, por favor, a relação familiar que existe. E aí, foi lá e falou, não, na verdade, eu não conheço esse espírito. Eu vim a pedido de um amigo. E aí, esse voltou sem respostas. mas na maioria dos casos há respostas, há orientações, né? Só que é um trabalho presencial. E já foi, já foi um trabalho realizado por cartas. Você não filma esse trabalho? Vocês não filma, não tem ainda, né? Não. A sexualidade não permite de fumar. Não permite e vai ir. Na verdade, não teria. teria porquê também. Na atividade de psicografia, não há qualquer registro de filme, de vídeo. Ficam mesmo na cabine, na sala da psicografia, os médios na psicografia e mais uma pessoa que fica lá em sustentação, em prece auxiliando. Os médios de psicografia aqui são, em sua maioria, médios de psicografia intuitiva. Intuitiva. Então, não é psicografia mecânica em que o espírito vem e utiliza a mão do médium. Então, como é intuitivo, forma-se no campo mental do médium as informações e ele vai transcrevendo isso para o papel. Então, é um trabalho que exige muita concentração, muito equilíbrio e vibração para que possa ocorrer. e, às vezes, a transmissão dessa atividade pode, de certa forma, levar a algumas dificuldades. A mediunidade da psicografia é realmente muito sensível, né, Ivaí? Não é tão fácil, então existe um cuidado muito grande. Já houve época em que esse trabalho acontecia de forma à distância, por cartas, mas, infelizmente, a gente não conseguia dar conta da quantidade de cartas. Então, a equipe espiritual solicitou que atendêssemos apenas à medida que a gente tinha condições de atender. Então, apenas presencial. Marcos, e vocês têm o tema aí, se a pessoa quiser chegar em Palmelo para conhecer o Centro Espírito da Luz da Verdade, tem a cidade, deve ter, onde vocês recebem e tal, para facilitar a vida das pessoas que veem a nossa live e queiram ir para o Palmelo. Agora está difícil por causa da pandemia, mas a gente sabe que isso aí também passa, tudo passa, a Maria já disse. E como é que é, Marcos, para a gente ir para o Palmelo? Eu e minha esposa, com certeza, uma hora a gente vai chegar aí, não sei quando, mas uma hora a gente vai chegar. Olha, Vair, Palmelo é uma cidade, então, que tem 20 ruas, 20 ruas, tem 2.300, 2.400 habitantes, mas tem seis ou sete hotéis. Então, a rede hoteleira, né, é grande, se for considerar o tamanho da cidade. Isso. Precisa um movimento. Movimenta, movimenta. Então, a pessoa que vem a Palmelo, ela precisa entrar em contato com a rede hoteleira e ficar no hotel ou alugar uma casa, que seja, né? E também há casas gratuitas, não fornecidas pela Casa Espírita, mas por trabalhadores da Casa Espírita. tem o nome de Casa de Apoio, em que recebe pessoas de outras localidades que não têm condições de pagar um hotel, que não querem pagar um hotel, podem ficar nessas Casas de Apoio gratuitas. A Casa de Apoio, ela só exige que você leve a sua alimentação, né? A estadia é gratuita. Existe também uma outra casa chamada Espaço de Amor. Esse Espaço de Amor é gratuito, totalmente, não cobra, não tem nem alimentação. Eles arrecadam por doações e alimentam as pessoas que estão ali. Bom, por que que acontece isso? Porque quem vem para o tratamento, Ivaí, fica muito tempo. Porque o tratamento aqui, se for fazer uma cirurgia, ele leva até 14 dias. até 14 dias. Se for fazer uma cirurgia, se for um procedimento mais simples, uma microcirurgia, por exemplo, aí isso pode ser feito em dois, três dias. Mas a cirurgia exige que a pessoa fique aí até 14 dias. Mas aí, no caso, ela tem que ir primeiro, ver, né? O que é o caso dela, certo? Ó, seu caso é esse para depois definir, então, o tempo que vai ficar. Exatamente. Esse, nós temos uma triagem, né? Essa triagem, a gente chama de Raio-X Espiritual. É um trabalho que acontece às quintas e aos domingos. E existe uma equipe de médiums e, hoje, o médium que coordena esse trabalho é a dona Marli Garzone, ela é vice-presidente da nossa Casa Espírita. E ela, ela incorpora, recebe o doutor Ciro, que é um médico espiritual, e ela vai indicar para o paciente qual é o seu diagnóstico e qual é o prognóstico. Então, assim, ela chega e fala, ó, você tem um problema no fígado. Então, isso aí é caso de cirurgia espiritual ou é caso de microcirurgia. Então, ela vai falar qual o tratamento adequado. Esse é o Raio-X Espiritual. Está suspenso durante a pandemia o Raio-X Espiritual e a cirurgia presencial. Mas, a cirurgia à distância segue ocorrendo, acontece toda sexta-feira e é um trabalho que tem crescido muito e vai. Nós temos, para se ter uma ideia, aproximadamente 1.500 dispositivos conectados simultaneamente durante a transmissão do tratamento. Nossa, que coisa, que legal. Grandioso. É, e assim, é interessante que... Não, pode terminar. É interessante que... Nesse tratamento... Nesse tratamento à distância, muitos médiums de outras casas espíritas passaram a trabalhar, a auxiliar com a mentalização. Que legal. É, isso aí também que eu queria te perguntar. para a gente estar terminando. E se uma equipe, por exemplo, do Chico, quisesse conhecer o trabalho de vocês? Agora não, porque a gente sabe que a pandemia você mesmo falou. Está suspensa, só à distância. Mas, voltando, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí. Uma equipe quiser acompanhar esse trabalho, pode? Por exemplo, uma equipe de 3, 4 meses de Bauru. Eu estou dando um exemplo, mas pode ser do Brasil todo. Sim. Pode. Pode, sim. Pode. Que legal. Pode. Basta procurar a direção da casa espírita, explicar a situação e dizer que quer acompanhar. E aí pode acompanhar, o dirigente explica todo o processo, como funciona o processo de cura, as atividades que são desempenhadas. Então, com certeza, a gente recebe muitas pessoas assim, que vêm para ver como funciona, para poder levar para a sua casa espírita ou levar algumas ideias. Que legal. O Maxwell, é uma pena, uma delícia, foi uma delícia conversar com você. Só tenho que te agradecer, eu sei que você está sempre com muita tarefa no centro, você é um trabalhador bem ativo aí, a gente vê, eu sei porque eu sigo o centro, eu sigo você, então a gente vê que você está sempre atuando aí. Que legal, que trabalhador maravilhoso da Seara. e eu só tenho que te agradecer em nome do nosso presidente, da nossa Casa Espírita, o Chico Xavier dos trabalhadores, está de portas abertas para você, para o pessoal de Palmeiro, da Luz de Verdade também, a gente também tem um trabalho de cura muito interessante, uma hora também a gente pode voltar numa outra live, também está conversando e trocando figurinha. Eu só tenho que te agradecer, te agradecer muito, viu? Muito obrigado, meu amigo, pelo trabalho que vocês desempenham aí, pelo trabalho que vocês fazem pelo Espiritismo, por todos, pelas pessoas que necessitam e precisam. Muito obrigado, viu? Gratidão. Muito bom. Olha, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, na casa de Chico Xavier, né? Fico muito feliz. É sempre uma alegria falar sobre palmeto, falar sobre as atividades que acontecem aqui. é realmente uma casa espírita que acolhe o trabalhador. Eu fico muito feliz de ser um desses trabalhadores, tá bom? E agradeço, estou sempre à disposição para quando precisar, quando quiser bater o papo, estamos aí. Tá bom. Ah, eu te agradeço. Teve uma senhora que, acho que uma pessoa perguntou do trabalho de pura distância. A gente tem um site que a pessoa pode se inscrever nesse site, que é palmelo.org, palmelo.org. É, e quem para de Pauluc, tá, e eventualmente quiser também, pode mandar no IGVT aqui, no Instagram mesmo, do centro, e a gente encaminha para os responsáveis, para o atendimento fraterno, para a necessidade que a pessoa está procurando. Aí fica mais fácil, né, Maxwell? Então, tá bom, meu querido? Obrigado. Um abraço, eu tenho certeza que o Tato também tá te mandando um abração. Viu? Valeu. Alô. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.